Música Senhor, estou aqui pra te adorar Senhor, Senhor Senhor, estou aqui pra te adorar 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 Adorar o Senhor Adorar o Senhor Eu nasci pra te exaltar Senhor, eu nasci pra te exaltar Resalta o Senhor Estou aqui pra te exaltar Senhor, estou aqui pra te exaltar Resalta o Senhor Resalta o meu rei Senhor Estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Amém 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 Iaiaê, iaiaê Aleluia Senhor, estou aqui pra te adorar Senhorê, Senhorê Senhor, estou aqui pra te adorar Senhorê, Senhorê Estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Adora o Senhor, Senhorê Adora o Senhor, Senhorê Estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Adora o meu Reino Senhor, estou aqui Adora o Senhor Senhor, estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar O que você está falando? Venha, estou aqui pra te adorar, senhores Senhor, estou aqui pra te adorar, senhores Estou aqui pra te adorar, senhores Estou aqui pra te adorar, senhores Adora o Senhor, senhores Eu nasci pra te exaltar, senhores Eu nasci pra te exaltar, senhores Estou aqui pra te exaltar, senhores Estou aqui pra te exaltar, senhores Estão tão meu rei, senhores Estou aqui pra te adorar, senhores Estou aqui pra te adorar, senhores Adora ao meu Deus Adora ao meu Deus Adora ao Senhor Senhore 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 Oh Canta Muito poderoso Muito poderoso Senhor, estou aqui pra te adorar 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 Adorar o Senhor Adorar o Senhor Senhor Eu nasci pra te exaltar Senhor, eu nasci pra te exaltar Exalta o Senhor Exalta o Senhor Estou aqui pra te exaltar Senhor, estou aqui pra te exaltar Exalta o Senhor Adorable Rezalta o meu rei Senhor Estou aqui pra te adorar Augen Estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Aleluia! Aleluia! Senhor, estou aqui pra te adorar Senhor, eu... Senhor, eu... Senhor, estou aqui pra te adorar Senhor, eu... Senhor, eu... Estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Senhor, eu... Senhor, eu... Senhor, eu... Senhor, eu... Senhor, eu... Estou aqui pra te adorar Senhor, eu... Senhor, eu... Senhor, eu... Muito poderoso A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Ia, 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 ia Aleluia Senhor, estou aqui pra te adorar Senhorê, Senhorê Senhor, estou aqui pra te adorar Senhorê, Senhorê Estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Adora o Senhor, Senhorê Adora o Senhor, Senhorê Estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Adora o meu rei Senhor, estou aqui pra te adorar Adora o Senhor, Senhorê Senhor, estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar o o o o o o E aí E aí E aí E aí Muito poderoso Muito poderoso E aí E aí Estou aqui Pra te adorar E aí 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 Estou aqui Pra te adorar Senhores Senhores Estou aqui Pra te adorar Senhor Estou aqui Pra te adorar Adorar o Senhor Senhores Estou aqui Adorar o Senhor Senhores Estou aqui Pra te adorar Senhor Estou aqui Pra te adorar Adorar o Senhor Senhores Adorar o Senhor Adorar o Senhor Senhores Eu nasci Pra te exaltar Senhor Senhor Estou aqui Pra te adorar Senhor Estou aqui Pra te adorar Senhor Senhor Estou aqui Pra te adorar Senhor Estou aqui Pra te adorar Senhor É 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 Aleluia Senhor É 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 Senhor, estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Adora o Senhor, Senhor, adora o Senhor Senhor, estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Adora o meu rei Adora o Senhor Senhor, Senhor, Senhor Senhor, Senhor, Senhor Oh, canta Senhor Senhor, Senhor, Senhor Senhor, Senhor, Senhor Oh, canta Senhor A MOTO YAPANANGA A MOTO YAPANANGA Venha, estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Adora o Senhor Adora o Senhor Estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Adora o Senhor Adora o Senhor Eu nasci pra te exaltar Senhor, eu nasci pra te exaltar Senhor, eu nasci pra te exaltar Senhor, eu nasci pra te exaltar Estou aqui pra te adorar Senhor Estou aqui pra te adorar Senhor, eu vou aqui pra te salvar Senhor, eu vou aqui Senhor, eu vou aqui Senhor, eu vou aqui pra te salvar Aleluia Senhor, eu vou aqui pra te adorar Senhor, eu vou aqui pra te salvar Senhor, eu vou aqui pra te adorar Senhor, eu vou aqui pra te adorar Senhor, eu vou aqui pra te adorar Estou aqui pra te adorar Senhor, eu vou 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 aqui pra te adorar Aleluia Abre-se, 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 a Estou aqui pra te adorar, senhores 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 Adorar, senhores 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 Oh Estou aqui pra te adorar, senhores 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 Adora o Senhor Eu nasci pra te exaltar Eu nasci pra te exaltar Revalta o Senhor Estou aqui pra te exaltar Estou aqui pra te exaltar Revalta o Senhor Revalta o meu rei Estou aqui pra te enovar Estou aqui pra te exaltar Eu nasci pra te exaltar Aleluia Senhor Estou aqui pra te adorar Senhor 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 Senhor 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 Estou aqui pra te adorar Senhor 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 Pelo poderoso Senhor 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 Senhor, estou aqui pra te adorar 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 Eu nasci pra te exaltar Senhor, eu nasci pra te exaltar Senhor, estou aqui pra te exaltar Senhor, estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Senhor, eu nasci pra te adorar Senhor, eu nasci pra te adorar Aleluia 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 Senhor, estou aqui pra te adorar Senhor, eu nasci pra te adorar Senhor, eu nasci pra te adorar Senhor, eu nasci pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Adora o Senhor, Senhor, estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Adora o meu rei, Senhor, adora o Senhor Senhore, 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 senhore Oh, canta Senhor, 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 Senhor Amo Tui, Amo Tui, Amo Tui, Amo Tui Amo Tui, Amo Tui Amo Tui, Amo Tui, Amo Tui Amo Tui, Amo Tui, Amo Tui, Amo Tui Amo Tui, Amo Tui, Amo Tui Amo Tui, Amo Tui, Amo Tui Aleluia Senhor, estou aqui pra te adorar 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 Adora o Senhor, estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Adora o meu rei Adora o Senhor 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 Oh Canta Senhor 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 Muito poderoso Nós vamos... Amo 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 Venha, estou aqui pra te adorar Senhorê, Senhorê Senhor, estou aqui pra te adorar Senhorê, Senhorê Estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Adora o Senhor, Senhorê Adora o Senhor, Senhorê Estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Adora o Senhor, Senhorê Adora o Senhor, Senhorê Eu nasci pra te adorar Senhor, eu nasci pra te adorar Exalta o Senhor, Senhorê Estou aqui pra te exaltar Estou aqui pra te exaltar Resalta o Senhor Resalta o meu rei Estou aqui pra te inovar Senhor, estou aqui pra te exaltar Resalta o meu rei Resalta o meu rei Resalta o meu rei Resalta o meu rei Aleluia Senhor, estou aqui pra te adorar 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 Adora o meu rei Estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Adora o meu rei Adora o meu rei Adora o meu rei Adora o Senhor Senhor, Senhor, Senhor Senhor, Senhor Oh, canta Senhor Senhor, Senhor Senhor, Senhor Senhor, Senhor Muito poderoso Muito poderoso Muito poderoso Senhores Senhores Senhor Estou aqui pra te adorar Senhores Senhores Estou aqui pra te adorar Senhor Estou aqui pra te adorar Senhores Estou aqui pra te adorar Adorar o Senhor Senhores Adorar o Senhor Senhores Eu nasci pra te exaltar Senhores Senhor Estou aqui pra te exaltar Senhores Estou aqui pra te adorar Senhor Estou aqui pra te adorar Senhor Estou aqui pra te adorar Amém. 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 Estou aqui pra te adorar, Senhor. Estou aqui pra te adorar, Senhor. Pra adorar o meu rei, Senhor. Adorar o Senhor, Senhor. Amém. Senhor, 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 Senhor. Oh, canta, Senhor. Senhor, 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 Senhor Amém. Amém. Senhor, estou aqui pra te adorar 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 Adora o Senhor, eu nasci pra te exaltar Senhor, eu nasci pra te exaltar Estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Ressalta o Senhor Ressalta o meu rei Senhor, estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Senhor, eu nasci 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 pra te adorar Estou aqui pra te adorar Estou aqui pra te adorar Adora o Senhor Adora o Senhor Eu nasci pra te exaltar Eu nasci pra te exaltar Estou aqui 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 pra te adorar Estou aqui pra te adorar Estou aqui pra te exaltar Aleluia! Aleluia! Senhor, estou aqui pra te adorar 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 Adora ao Senhor, Senhor Estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Adora ao meu rei Senhor, estou aqui pra te adorar Adora ao Senhor Senhor, estou aqui pra te adorar 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 Adora o Senhor, Senhor Adora o Senhor, Senhor Eu nasci pra te exaltar Senhor, eu nasci pra te exaltar Estou aqui 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 pra te exaltar Condições do coração Condições de fígado Condições de rins e diálises Que sejam curados Aqueles que tenham problemas cerebrais e do coração As feridas crônicas Em todas as condições de sangue Eu decreto agora No nome do Padre Jesus Todo mundo recebe sua cura agora Recebe seu milagre agora Recebe seu milagre agora No nome do Padre Jesus Pelo poder do sangue Jesus Todo mundo agora Todo mundo recebe seu milagre agora Amém, é terminado Amém, acabou É terminado Acabou Aleluia, é terminado Acabou É terminado Acabou Amém, eu vou te dizer Continua Venha, estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Estou aqui pra te adorar Estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Adora o Senhor Adora o Senhor Adora o Senhor Eu nasci pra te exaltar Senhor, eu nasci pra te exaltar Estou aqui pra te adorar 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 Señor, estou aqui pra te adorar Amém. Aleluia! Senhor, estou aqui pra te adorar Senhorê, Senhorê Senhor, estou aqui pra te adorar Senhorê, Senhorê Estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Adora o Senhor, Senhorê Estou aqui pra te adorar Senhorê, Senhorê Adora o Senhor Senhorê, Senhorê Senhorê, Senhorê Senhorê, Senhorê Senhorê, Senhorê Senhorê, Senhorê Senhorê, Senhor Muito poderoso Senhor, Senhor 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 Olha, eu não tenho outro amigo nesta terra, except you Jehovah, my one and only friend, o meu único amigo, Father, standing here in Luanda, Angola, and declaring the mighty power of the Lord of Jesus, and decretando o poder, poderoso do sangue de Jesus, Pai, olha, eles se juntaram aqui, reuniram-se aqui em seus números, e trouxeram seus doentes, e trouxeram seus paralíticos, e eles trouxeram seus coxos, e eles trouxeram os coxos, e trouxeram os cegos, e trouxeram os surdos, e trouxeram os paralíticos, Trazeram os problemas de cordão espinal Trazeram doenças de sangue Leuquímia, cansa, cancros, diabetes, diabetes, hipertensão Trazeram várias condições de baixo para o sol Em nome de Jesus Eu agora me apresento de alto de Ti, Jeová E decreto o poder e a autoridade do sangue de Jesus Para fluir aqui E come on this entire field E cobrir toda este estádio That you may set your people free Que possas liberar o teu povo Mighty Father in Heaven Pai Padreoso no Seu In the mighty name of Jesus Now I stand before you Yahweh Jeová Elohim Jeová Sabaoth And I decree now E eu decreto agora And I command now E eu ordeno agora That let the cripples get up and walk away Que os paralíticos levantam e andam Strengthen the widow Until they run Até que corram Aleluia Aleluia In the mighty name of Jesus E eu ordeno os surdos a explodirem os ouvidos abrirem E eu ordeno os surdos a explodirem os ouvidos abrirem With my terrible prophetic tongue Qua mia lingua poderosa Profetica In the mighty name of Jesus In the mighty name of Jesus And Lord I command that those Who are paralytics And lemma Qua mia lingua poderosa E terrible Profetica In the mighty name of Jesus And Lord I command that those Who are paralytics And lemma Can call Be totally healed here Session totalmente Corazaki From the internal organs The organs internus To the blood conditions Conditions The sang Heart conditions Conditions The coração Limba condition Conditions The figado Kidney and dialysis Conditions The reeds Dialysis But they may be healed Que sejam curados Just bleed In the brain The heart Aqueles que tenha Problemas Celebradas E do coração The wounds That are chronic As feridas Cronic Blood conditions Em todas condições De sangue I declare right now Eu decreto agora In the mighty name In the mighty name of Jesus In the mighty name of Jesus That everybody receive Your healing now Todo mundo receba Sua cura agora Recebe Your miracle now Receba O seu milagre agora Recebe O seu milagre agora Receba O seu milagre agora In the mighty name of Jesus By the power By the power of the blood Of Jesus Pelo poder do son De Jesus Everywhere now Todo mundo Agora Everybody receive Your healing Sua cura Amen It is finished Amen Acabou It is finished Acabou Hallelujah It is finished Acabou It is finished Acabou I tell you Hold it Hold it Venha, estou aqui pra te adorar Senhor, Senhor Senhor, estou aqui pra te adorar 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 Adora ao Senhor, Senhor Adora ao Senhor, Senhor Eu nasci pra te exaltar Senhor, eu nasci pra te exaltar Adora ao Senhor, Senhor Estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Adora ao Senhor, Senhor Estou aqui pra te adorar Senhor, 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 estou aqui pra te adorar Adora ao Senhor, Senhor Adora ao Senhor, Senhor Estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui pra te adorar Adora ao meu Rei Senhor, Senhor Adora ao Senhor, Senhor Senhores, senhores Senhores, senhores Senhores, senhores Canta, senhores Senhores, senhores Senhores, senhores Muito poderoso Senhores Senhores Estou aqui pra te adorar Senhores Senhores Senhores